Fala, player! Beleza? Will Zer aqui. Seja bem-vindo ao canal City Games. Antes da gente começar a player, uma mensagem rápida para o meu amigo Romulo, que está passando por um tratamento de Covid aqui. Então, Romulo, segue firme aí, tamo junto. E para você que está vendo esse vídeo, peço também para desejar energias positivas, não só para o Romulo, mas para todas as pessoas que estão passando por esse momento complicado aqui. Fé em Deus, estamos orando aqui, vai dar tudo certo. Beleza? Player, ontem eu soltei um vídeo falando dos possíveis jogos que tinham vazado aí sobre a PS Plus de junho. E, cara, cravamos aqui. Na realidade, os jogos que eu publiquei ontem, que eu falei que possivelmente seriam, né, sairiam aí, seriam anunciados pela Sony, foram anunciados e foram três jogos aí. Um jogo para a PlayStation 5 e dois para a PlayStation 4, beleza? Vamos conferir, então, quais são os jogos? Então, acompanha aí o vídeo, o trailer de cada um deles, enquanto eu explico um pouco sobre eles, beleza? Vamos lá! Falando do primeiro jogo, Player, Operação Tango para a PlayStation 5, beleza? Equipe-se para salvar o mundo nessa aventura cooperativa de espionagem, desafiando você e um amigo a se juntarem online para completar missões perigosas em todo o mundo, em um ambiente de alta tecnologia e em um futuro próximo. Combine conjuntos e habilidades de diferentes pontos de vista para superar desafios assimétricos, trabalhando em conjunto com apenas a voz para conectar você e teu amigo e teu parceiro. Operação Tango estará disponível a partir do dia 1º de junho até o dia 5º de julho, beleza? Esse é um jogo para a PlayStation 5. Operação Tango. It takes two to save the world. PlayStation. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, um jogo para a PlayStation 4. O icônico jogo de luta da SEGA é refeito completamente para a nova geração. Este jogo não só estreia na PlayStation Plus de junho, como será lançado pela primeira vez totalmente refeito. O jogo trará recursos online, com torneios personalizados e suporte para até 16 jogadores com espectadores ao vivo, unindo-se a modos clássicos como Rank Match, Arcade e o famoso treinamento robusto do Virtua Fighter 5, para oferecer a melhor experiência no famoso game de luta, beleza? Virtua Fighter 5 também estará disponível a partir do dia 1º de junho e você poderá baixá-lo até o dia 2º de agosto, tá? O último jogo da lista é o Star Wars Squadrons, também para a PlayStation 4. Seja um piloto habilidoso em combates espaciais frenéticos e suporte para vários jogadores. Aprenda o que significa realmente ser um piloto de Star Wars. Você terá pela frente uma emocionante história single player, ambientada após os eventos do retorno de Jedi. Jogue a partir de duas perspectivas, player. Você jogará com os rebeldes e você jogará também fazendo parte do Império. Assim, um controle de naves icônicas como o X-Wing e o T-Fighter. Personalize sua nave, desvie força entre armas, escudos e motores enquanto mergulha na cabine do piloto. Star Wars também estará disponível a partir do dia 1º de junho e você tem o último dia para baixá-lo no dia 5 de julho. Lembre-se também que você tem poucos dias para baixar os jogos da PS Plus de maio, beleza? Outro ponto importante é que quem é dono do PlayStation 5 pode baixar os três jogos. Agora, quem é dono do PlayStation 4 só vai conseguir baixar os dois jogos, que é o Star Wars Squadrons e o Virtua Fighter 5, beleza? Então, player, o que vocês acharam desses jogos aí desse mês? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe o vídeo que ajuda demais, ajuda demais o canal. Deixa um recado aqui para o Romulo, força aí, Romulo, tamo junto. E eu vou ficando por aqui, vocês fiquem com Deus, valeu e fui!